Olha o sino batendo lá, minha filha, tá vendo? Quem tá batendo, é um rapaz, é o sacristão que bate, ele vai dar mais uma batida, ó, ó, antigamente dava, ó aí, falei? Ele dá mais três batidas, deixa eu ver se ele vai dar mais outra, bora ver, 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 bora ver se ele vai dar outra, né? Oi, acertei, tá vendo? Bora, bora pra casa agora?